What? Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente retoma o workflow do Photoshop, mostrando como fazer um adesivo que a gente vai usar como estamparinho projetos futuros de 3D e de composição. Vai se familiarizando com o Photoshop, que ele é da hora para esse tipo de serviço. Bem, eu vou mostrar para vocês um pouco do workflow do Photoshop, ok? Como é que faz para a gente fazer uma estampa como essa aqui, e a gente aproveita e vai se familiarizando com as ferramentas do software. Eu vou dar um Alt menos duas vezes, para colocar meu arquivo aqui como referência. Eu vou fazer alguma coisa aproximada, só para a gente se familiarizar com o processo de construção, ok? A gente tem que começar por um New. Veja, ele me dá nesse momento até a possibilidade de eu dar um nome, eu vou dar DECAL002, vou escolher 600 por 600 de formato. E aqui eu posso escolher com fundo branco, background ou transparent. No caso, eu vou manter transparent, e a gente tem aqui a base que nós vamos usar para fazer o nosso DECAL. O arquivo já está com as réguas sendo exibidas aqui, mas caso não, você precisa vir aqui, no Rules, ou dar um Ctrl R, e você tem duas réguas de medida aqui, para poder fazer os ajustes necessários, ok? Veja, eu trago uma linha, e posso trabalhar o Snap dessa linha, veja, clicando com o Shift, eu coloco essa linha, movo essa linha em múltiplos de 5, e consigo ver perfeitamente um jeito de colocá-la no 300 por 300 aqui, ok? Veja, com a minha seleção aqui, eu posso clicar bem no eixo, bem no centro aqui, e, veja, a minha seleção, se eu apertar só o Shift, vejam, ela fica proporcional, se eu apertar só o Alt, ela vai para o centro, se eu apertar o Shift e o Alt, eu tenho a seleção saindo do centro, e proporcional no meu objeto, ok? Muito bem, eu posso vir aqui, Edit, Stroke, e meu Stroke aqui, vou escolher branco, Center por exemplo, e, tchum! Então, temos lá, um círculo branquinho, sobre o meu fundo transparente, o segundo passo é o seguinte, vejam, com a minha ferramenta de varinha mágica aqui, eu posso simplesmente vir aqui, e selecionar a área interior desse meu layer, ok? Sendo assim, eu posso vir, vejam, para facilitar a minha vida aqui, eu ainda vou fazer o seguinte, vou olhar para este objeto aqui, e selecionar as cores com as quais ele foi produzido, vejam, tenho essa aqui, e tenho essa aqui, que era a cor que eu já esperava que fosse, ok? Muito bem, vindo nesta ferramenta aqui, para fazer o degradê, eu posso fazer um degradê, ah, não gostei, vou fazer de outro jeito, vejam, com a tecla Shift apertado, eu coloco este meu degradê em uma outra posição, por exemplo. Com a minha seleção novamente, vejam, eu desfiz minha seleção, vou refazê-la aqui, e vou voltar a selecionar uma área aqui, qualquer do meu objeto, vejam, cada pessoa faz de uma maneira, isso que eu vou fazer agora, eu costumo fazer assim, dando um Ctrl J, porque eu vou ter, caso eu faça alguma bobagem nesse layer aqui, eu vou ter ainda o meu original, para continuar o meu trabalho, ok? Então eu vou aqui no Select, no Image Adjustment, Heal Saturation, isso é uma outra coisa, vejam, eu posso alterar a cor aqui, e ao mesmo tempo estudar, com qual cor eu quero, que meu objeto fique. Pronto, eu estou satisfeito com isso aqui. Próximo passo, vamos colocar essas letras, de que forma elas foram colocadas? Bem, eu venho aqui, vejam que, como eu já fiz aquele objeto, vou vir aqui no Caracter, eu já tenho o tamanho e a fonte de letra previamente formatada, vou escrever ABC, já está, inclusive, com o espaçamento correto, mas, eu poderia vir aqui, e, vejam, com minha setinha para baixo, e procurando qual tipo de letra eu gostaria de escolher para o meu projeto, ok? Outra coisa é, eu posso dar um ligeiro escalamento no meu objeto aqui, e por último, ainda com o meu texto habilitado, eu posso vir aqui, e escolher uma maneira de fazer um warp nele, no caso, eu escolhi flag, e não quero tanta distorção, ok? Vejam, clicando fora do meu objeto, ou desligando a ferramenta texto, eu já tenho algo semelhante ao que eu tenho na minha figura original, ok? O que eu preciso fazer? Talvez dar um Alt menos, vou sair de novo da minha ferramenta texto, dar um Alt menos, para poder comparar melhor o que foi feito ali, vou dar um Ctrl T aqui, de forma a diminuir um pouquinho, pronto, está mais parecido, o que mais? Alt mais, Alt mais, vejam, vou clicar nesta posição aqui, que me abre uma caixinha de Layer Style, eu vou dar um Stroke, este Stroke é vermelho, e vou dar um Drop Shadow, que no caso aqui é um pouco maior, e um pouco menos, um pouco menos de opacidade, ok? Muito bem, já está bem parecido, ok? Posiciono melhor, e bingo! O meu adesivinho já está quase pronto, ok? Próxima coisa, é o seguinte, vejam que, neste aqui, eu tenho duas outras posições de Layers aqui, e o que são essas posições? Eu vou mostrar para vocês, um truque que eu uso, e volto a insistir, que cada um tem sua maneira de fazer, o meu é com Ctrl J, venho aqui, peço um Rasterize Type Style, ok? E, um Merge Layer, que significa que, sobre o meu objeto, eu tenho agora, um outro objeto igualzinho, de novo, eu faço o seguinte, vejam, vou tirar este aqui um pouquinho, vou fazer uma seleção aqui, Alt menos, colocar a minha seleção aqui, e com o Ctrl e o Alt aplicado, eu venho mais ou menos por aqui, essa não é, mais ou menos por aqui, ok? É mais ou menos a posição que eu tenho lá. E vou dar um Ctrl J, por quê? Mais uma vez, porque eu quero manter as coisas, caso não dê certo. Vejam, basta eu dar um Overlay, um Color Dodge, ou algo desse tipo aqui, eu já tenho esta simulação de brilho sobre o meu objeto, ok? Vejam, uma última coisa que eu vou fazer, que não faz parte da arte original, eu vou dar um Ctrl R, ou você pode vir aqui, no View, e tirar os Estas, Ctrl H, e minha ideia é criar algumas sujeiras aqui no meu adesivo. Vejam, eu vou vir no Layer 1 aqui, selecionar a parte externa, dar um Select Inverse, porque eu quero a parte interna selecionada, dar um Ctrl Shift Alt N, para criar um novo Layer, coloco o Layer acima da minha área de cor aqui, mais abaixo das minhas letras, e vamos procurar alguma coisa para sujar meu objeto aqui, este aqui, por exemplo. Algo assim já está de bom tamanho. Pronto, fiz minha sujeira, posso escolher um outro jeito de que ela seja aplicada, posso escolher uma opacidade, mas acho que não vou escolher nada disso, vou deixar tudo normal como estava, que está funcionando. Nós vamos ver esse material aqui, num vídeo que eu vou produzir para o After Effects, e vocês vão ver para que serve esse adesivinho. Nos vemos nos próximos vídeos. Este treinamento é contraindicado para quem não goza direito. Vai adesivar sua avó! Um filho gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também! E aí 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 E aí